Fala rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo, ou se não, o primeiro vídeo de GTA Roleplay. Isso mesmo! Hoje a gente tá aqui com o Pedrinho, mais conhecido como Pedrinho Mototax. E bom, a gente tá aqui no Roleplay na vida difícil, né? O Pedrinho aí veio de uma cidade pequena e tal, e foi influenciado a vender coca, né? Então, a gente precisa de um carro. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas, aqui nesse Roleplay, você não consegue pegar os carros, mano. Você tem que adquirir um carro. É, ué. Olha, vamos aqui, ó. Ó, o Pedrinho abre ali, não consegue. Peraí, tio. Qual é? Qual é? Qual é? Desce, desce. Tá me tirando? Tá vendo? Aqui, o pessoal é mais inteligente. O pessoal tranca os carros, ó. Tá vendo? O Pedrinho dá bicuda no carro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir um táxi. Como a gente tem ali 14 mil, quase 15 mil reais, a gente vai tentar comprar aí algum carro, alguma lata velha aí, pra gente vender nossa coca, né? Porque não tem como a gente vender a coca de pé. Então, vamos aqui. Vou ligar pro táxi. Táxi, telefone, serviços, táxi. Vamos dar um oi aqui. E agora é só aguardar. Bom, o táxi tá vindo ali já, vamos conversar com ele. Opa. Tá livre? Oi, gato. Oi. Oi, gato, tudo bem? Tudo bem com você. Tudo bem com você, posso entrar? Já entrei. Pode entrar. Você quer ir pra onde? Eu tô querendo adquirir um carro. Você pode me levar até lá? Concessionária, alguma coisa? Posso sim, moço, com todo prazer. E bota prazer. Qual que é seu nome? Meu nome é Stephanie. Ah, pois é, Stephanie, eu sou novo aqui na cidade, tentando adquirir meus bens, mas já tá tudo certo. Tá, bem, tudo bem. Tudo bem. Eu vou falar que você tá muito cuidado com as mulheres, tá? Tem hoje, tem um salafry, tem um dano por aí. Isso, pode deixar, eu vou tomar cuidado, sim. Só confia nas travestis. Ai, começou um felino, ó, minha, ó. Tá bom, vou deixar nas primas. Show de bola, muito obrigado. Quanto que é? Tá por conta esse raiva. É 500 reais. Pra você eu dou até mil. Você parece burro? Ai, que delícia. Obrigado, viu, Esther. Bom serviço. Beijo, linda. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Bom, galera, chegamos aqui na concessionária. Eu dei 600 pilas ali, pra prima. Opa. Fala, brother. Tá querendo que eu empurra a moto aí? Quer que eu empurra a moto? Não quiser não. Dá um tranco, né? Ali que ela liga. Será desgraça? Aí sim. Tá tomando o cu. O cara tá ligando a moto aqui, mano. Chama aí, chama aí. Deve ser a vela, alguma coisa. Mano, onde que eu compro aqui o carro, a moto? Ó, vem cá. Você quer saber como é que... Isso. Isso. Ó, tu vem aqui, ó. Essa bolinha azul assim vai aparecer. Apareceu agora. Beleza. Eu tô pressionando a Enter. Beleza, mano. Obrigadão. Falei, mano. Era você que tava com dificuldade de comprar? Isso. Mas eu não consegui comprar, não. Eu não tava conseguindo sair da loja. Tu não tem dinheiro? Tenho. Tenho 14 mil reais aqui. Mas acho que eu vou comprar uma moto. Não, a moto mais barata é 15 mil. Nossa. Se quiser, se quiser, te presta um milzinho aí. Pra completar. Se quiser, depois eu te passo aí pra mim fazer meus corre ali. Porque tá difícil a ver. Presta uns milzinhos aí e depois eu te pago uns juros aí por cima. O que que você acha? Beleza. Você me adiciona aí com a minha ID, pegar a minha ID, qualquer coisa. Chegou? Chegou aí? Chegou, mano. Chegou sim. Chegou, 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 chegou. Esté, você, Esté, meu amor. Obrigado. Será que era Esté? Foi embora. Bom, galera. Consegui. Eita. É polícia? Conseguimos aqui nosso primeiro veículo. E o que que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que ir na academia agora. Ficar forte. Tá, vou procurar a academia e chega lá e a gente dá aquela malhadona pra gente processar bastante coca aqui, né? Vamos lá. Fora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpadre. Ajuda o maluco que é doente. Vem, vai, cumpadre. Eu tenho namoro todo. Vem, cumpadre. Vem, vem, negativa. Negativa, negativa. Negativa, negativa. Vem, cumpadre. Negativa, negativa. Negativa, negativa. Vamos, 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 mais. Vai, quero mais. Porra. Eita. Porra. Tá saindo da chave morto, porra. É 37 anos, caralho. Bora. Hora do chão. Bom, pessoal, estamos chegando aqui já pra gente aqui processar a coca. Chegamos aqui na fábrica da coca. Só não sei como é que abre isso aqui. Vou dar um empurrãozinho aqui de leve. Obrigado. Ó, aqui a gente embala do lado direito. E aqui na... Ah, não. É aqui mesmo. Deixa eu dar uma ré aqui. Tá até uma moto parada. Vamos encostar aqui. E já vamos que eu sou o Pedrinho Mototaxi. A gente vai ter que adquirir uma motoca aí depois. Você viu a história nossa aí, triste. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Vamos entrar aqui pela porta. Estamos entrando. Agora fodeu, hein, Pedrinho. O dono do morro tá aí, meu parceiro. Cuidado com o que você vai falar aí. Cuidado. Fala, meu bom. Como é que tá, meu parceiro? Ganhando uma grana aí, é? Tá certo. Tem que correr atrás, né? Vim da roça aí. Pois é, cara. Mas você tá ligado que tem que comprar uma roupinha lá, né, mano? Botar... É porque, mano. É o seguinte. Vou contar a minha história. Eu morava na zona rural. Aí eu rodava de mototaxi lá e atropelei uma venda. Velha. Aí eu fui expulso de lá, entendeu? Aí eu cheguei aqui na cidade grande e tal. Os caras me falaram que é um dinheiro fácil. Só que eu não sei onde é que eu troco com o personagem. Pô, então. É só sair na loja de roupa, cara. Senão... Vai dar a bela pra você aí, viu? Só a dica aí que eu tô te dando. É mesmo? É mesmo já. Essa aqui na minha cintura aqui, ó. Tô vendo, tô ligado. Tá ligado aqui, essa na cintura? Tô ligado, irmão. Tô ligado. Mas eu vim aqui na moralzinha... Você trabalha bastante, você compra uma dessa aí. Pois é. Eu vim na moralzinha. Eu vim respeitando no geral aí, entendeu? Mas aí eu vou meter a marra. Demorou, abraço. Vou meter a marra depois aí. Valeu, irmão. Você viu que nós trombamos com o irmãozinho aí já. Da correria, com o capacetão. No próximo vídeo a gente vai meter a marra aí, entendeu? Porque o Pedrinho aqui tá... Pedrinho careca aqui. Tá meio desumilde. Mas vamos ganhar uma grana e vamos trocar de personagem. Rapaziada, vocês não sabem. Quebramos nosso carro. Quebramos nosso carro. Galera, na verdade, não foi a gente que quebrou o carro. O carro tava com uma batida na frente. Vocês vão ver na foto aí agora. Mas ele tava com um para-brisa. Eu acredito que aquele cara da moto deve ter pegado algum pau, alguma coisa. Ou então com um soco. E acabou quebrando nosso carro aí, infelizmente. Agora tamo na bolsa, no meio aqui. Não é aqui que pega a cocaína. É no outro local ali. Aí a gente tá sem grana. Tomara que o mecânico cobre barato aí. Se eu bobear, não tem um mecânico aqui. A gente tá na merda. Vamos precisar. Vamos ter que pegar um Uber. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos esperar. Volto com novidades aí pra vocês. Opa. Opa, tudo bem? Ô, irmão. Boa noite. Ô, irmão. Deixa eu te falar. Meu carro quebrou ali, ó. Cara, que você se f***. E é o seguinte. Eu tô só com 90 reais aqui. O que você pode fazer por mim? Porque não tem mecânico, não tem nada. Será que eu consigo respirar meu carro? É aquele ali, ó. Opa, foi lá. É o que? Não entendi, desculpa. Já só mexe o bumbum. Ó. Tomou uma cabineca. É porque meu carro quebrou. Tá logo ali. Tá vendo? Só que não tem mecânico aqui na cidade. É o verde? É o verde? É esse ali, ó. Aí... Tá, pega aí. Deixa eu só encostar aqui pro CNPC poder passar. Pera aí. Vem, vamos. Ô, ô, senhor. E seguinte, irmão. Eu tô fazendo meus corres aqui. Só que eu tô sem grana. Eu tô com 90 reais. Aí, eu queria respawnar pelo menos o carro ali, entendeu? O que você pode fazer por mim? Mas o senhor quer ir pra onde, senhor? Eu queria ver se eu conseguia respawnar ele em alguma concessionária. O que você me indica? O que? Não entendi. Não entendi. Eu queria respawnar ele. Respawnar ele em alguma concessionária, alguma coisa assim. E na concessionária? É, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Vambora. Vambora, então. Pessoal, essa vida de traficante não é fácil. Temos que pegar informações antes de processar. Nossa, a gente precisa de 15 mil reais pra pegar informação. Então, essa vida nossa não deu certo. Isso mesmo, olha lá. A cada meia hora, aparece nesse servidor aqui, aparece esse balão. Só que lá no campo de trabalho, eles não informaram que precisava de 15 mil reais pra gente pegar informação da cocaína. Então, deve dar muito dinheiro. Aqui, ó. Campo de maconha, campo de cocaína. Aí eu pego a informação e aparece aonde eu pego a cocaína. Então, o Pedrinho vai ficar sem coca hoje. A gente vai ter que trabalhar aí pra conquistar uns 15 mil reais, né? O Pedrinho vai ter que rodar de mototáxi. Vai ter que pegar um emprego legal. Vai ter que sair dessa vida de traficante, que não deu certo. A única coisa que deu nesse vídeo foi esse carro aí. Já deu problema pra gente. Mas, é isso. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aqui do RP. E fique aí com a dancinha sexy do Pedrinho, o louco, o mototáxi. Tchau, 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 tchau. Ta-ta-ta-da-do-da-da-do